A pessoa que não se adequar às normas técnicas e às normas da legislação vigente com relação ao meio ambiente, a tendência é fechar as portas. A gente sempre se preocupou com isso e não jogar óleo fora. Sempre tivemos o cuidado de juntar para devolver para uma empresa. O meu propósito é reaproveitamento de sucata de metal, os mais metal. Aí são peças de carro, moto, bicicletas, máquinas, tudo metal. Sabe o que todos os motoristas têm em comum? Tá certo, essa pergunta pode ter várias respostas. Mas o que a gente pode afirmar é que se você tem carro, certamente já precisou procurar um mecânico. Ninguém escapa. Seja para fazer uma revisão antes de viajar, para trocar uma peça quebrada, ou o óleo que pega muita gente surpresa. A quilometragem parece que dá um salto assustador. E isso significa que está na hora de substituir o produto. As oficinas não param. Difícil encontrar uma vazia. E se a rotatividade é alta, podemos imaginar a quantidade de resíduos gerados. Detalhe, tóxicos. E a pergunta que a gente faz, provavelmente, é a mesma de você de casa. O que será que algumas oficinas fazem com óleo velho, trocado dos carros, por exemplo? Nossa reportagem foi atrás da resposta. Nesta oficina onde nós estamos agora, os funcionários sabem exatamente o que fazer com o óleo que é trocado dos carros. Ele é armazenado em galões, com capacidade para 200 litros cada. Não tem mistério. É um trabalho simples, mas com resultado impressionante. Por mês, é recolhido uma média de 600 litros de óleo. Se a gente for pensar em um ano, o número é significativo. Ultrapassa 7 mil litros. Figueiredo trabalhou muito tempo como mecânico. Aqui ele está desde 1984, 32 anos de experiência. E também de preocupação com a sustentabilidade. Hoje ele é o dono. E tem a missão de servir o cliente e ajudar a preservar a natureza. A gente sempre se preocupou com isso e não jogar óleo fora. Sempre tivemos o cuidado de juntar para devolver para uma empresa. Vender é um valor simbólico, mas a gente acaba vendendo, passando óleo. O cara paga para a gente e a gente faz uma caixinha desse óleo. A caixinha do óleo que o Figueiredo falou agora, nós vamos explicar daqui a pouco como funciona. Bom, óleo trocado, é hora de levar o produto até esses galões. Por mês, os funcionários conseguem encher três. Uma vez por mês, uma empresa de reciclagem do Distrito Federal vem até a loja recolher o material. O preço de cada galão cheio de óleo usado, R$ 100. Conversando com os funcionários, a gente percebe que todos são motivados a armazenar o óleo, principalmente por dois motivos. O primeiro, é claro, que é a questão ambiental. E o segundo, é porque esse óleo que é vendido todo mês, o dinheiro que eles ganham já tem destino certo, né Figueiredo? Conta pra gente, o que vocês fazem com esse dinheiro? A gente faz uma confraternização de final do ano, em todo final de ano. A gente vai numa churrascaria, escolhe um lugar, levamos os funcionários, juntamos e confraternizamos. Ou seja, o meio ambiente agradece e todo mundo sai feliz, de barriga cheia. Com certeza, é bom pros dois lados. Excelente exemplo pros colegas de trabalho, Figueiredo. O recado foi dado. Em São Paulo, esta empresa realiza há quase 40 anos a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado. O trabalho é feito em duas unidades de re-refino. Isso quer dizer que é refinado duas vezes, em Lençóis Paulistas e Feira de Santana, na Bahia. A empresa re-refina por ano cerca de 150 milhões de litros de óleo lubrificante usado. Pela internet, o meio ambiente por inteiro conversou com o gerente de relações institucionais da empresa, Manuel Brownie de Paula. Ele lembrou que no ano passado, no Brasil, foram comercializados em torno de 1 bilhão e 400 milhões de litros de óleo. Desse total, 1 bilhão e 100 milhões foram coletados. O número é otimista. Que bom, né? Porque, pra você ter ideia, o óleo lubrificante descartado na natureza é um perigo. Ele degrada ainda mais que o óleo de cozinha, que é considerado um vilão para o meio ambiente. O óleo lubrificante é muito mais tóxico, né? Porque ele tem uma composição química muito elevada, são adicionados à sua origem vários aditivos químicos, né? Então a sua contaminação vai ser muito mais alta do que o óleo de cozinha, né? O óleo vegetal. Aí você se pergunta, será que todo mundo pode, de alguma forma, contribuir para a reciclagem do óleo lubrificante? O ambientalista dá uma dica importante. Chegando no posto de combustível, o que a gente tem que fazer? Perguntar, olha, eu vou consumir esse óleo aqui, eu vou estar utilizando o meu veículo, né? Como é que vai ser o descarte? Até perguntar mesmo para o fabricante ali, para o empresário que está fornecendo o óleo para você. E ter essa preocupação ambiental, porque se for lançado no meio ambiente, vai ser um dano muito grande, né? O óleo lubrificante que a gente está falando desde o começo desse bloco é apenas um produto que pode ser reciclado. Mas no universo automobilístico, a notícia boa é que tudo pode ter outra utilidade, mesmo quando aos nossos olhos já não tem mais valor. Nossa reportagem foi até uma empresa no Distrito Federal que recicla carcaças de carro. O material é recolhido de ferros velhos da região. Nós recebemos o diferencial, nós recebemos caixa de câmbio, nós recebemos os blocos do motor, recebemos rodas, recebemos os cubos de freio, recebemos as campanas. É o material de ferro, mas é o ferro fungido, já não é o ferro laminado, sabe o que é? Então recebe o solo, recebemos a lataria, mas é muito pouco que vem para nós. As carcaças se empilham no galpão da empresa, vira uma montanha de produtos. A pergunta agora é, para onde vai tudo isso? A lataria em si, nós temos a nossa prensa, nós prensamos os fardos em torno de 1.000, 1.500 kg, transportamos até nas indústrias, nas siderúrgicas, que vão fundir o material em São Paulo. São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Porque no centro-oeste nós não temos ainda uma fundição. Sustentabilidade é bem-vinda em qualquer segmento. Quer ver só um exemplo? Antigamente, na maioria dos ferros velhos, os materiais eram deixados de qualquer jeito. Inclusive, o que era tóxico contaminava o solo. Hoje, a realidade é outra. O ferro velho hoje tem uma preocupação total com o meio ambiente. Hoje, quando se chega um veículo a um ferro velho, a primeira preocupação é não se poluir o solo. Em segundo lugar, todos os óleos que tem no carro, como amortecedores, câmbios e motores, esses óleos são primeiramente retirados deste veículo, para não poluir o solo. E esses óleos, eles são encaminhados para firmas de reciclagem de óleo. Temos também a preocupação com relação aos pneus. Os pneus são encaminhados a usinas, onde se reaproveita este tipo de material para usinagem de asfáltica. Ou outros produtos que podem ser feitos com esse material. E também, todo o material ferroso que sobra desse carro, ele é encaminhado a usinas de reciclagem. Tanto o plástico, como o material ferroso. Os donos de ferros velhos tiveram de se adequar às mudanças do mundo. E certamente, a preocupação com o descarte dos materiais é um assunto em pauta. No empreendimento do Paulo, no Distrito Federal, quase 100% das peças que chegam é de carros antigos. Ele garante que, anda na linha, é consciente. Aqui, o respeito com a natureza está em primeiro lugar, conforme determina a legislação. A lei de 1977, de 2014, foi efetivamente implantada no ano de 2015. E ela, a princípio, tinha como objetivo combater a criminalidade no mercado de roubo e furto de veículos. Só que, em relação a essa lei, ela traz outros reflexos que não são ligados diretamente à segurança, de extrema importância para o país. Que é, principalmente, os impactos ambientais. É a diminuição dos impactos ambientais. Então, a partir do momento que eu trago a debate, que a gente começa a regulamentar, tanto as empresas quanto o destino das peças, você passa a ter políticas e fluxos que beneficiam o meio ambiente. A partir do momento em que eu tenho o destino correto de uma peça, a reutilização de uma peça, o destino de uma sucata, de elementos que podem retornar ao mercado, seja na forma de reciclável, seja na forma da própria peça, traz benefícios diretos ao meio ambiente. Como todo ramo, a pessoa que não se adequar às normas técnicas e às normas da legislação vigente com relação ao meio ambiente, ele vai, a tendência é fechar as portas. Porque quem não se adequar, vai acabar ficando fora da lei, as multas vão ser muito altas, e ele, automaticamente, não vai ter como sobreviver. Então, a passo a passo, ele vai ter que se adequar. Com relação à total reciclagem do carro e com relação também ao pessoal qualificado para trabalhar nesse ramo. Quando falamos de carros, motos e caminhões, estamos acostumados a pensar em máquinas potentes, daquelas que a gente vê em filmes de ação. Quanta adrenalina, hein? Mas depois de anos de uso, a realidade dura é esta aqui. O veículo é deixado de escanteio. A maioria das pessoas enxerga apenas ferro retorcido, alumínio e plástico. Um montão de lixo. Para alguns pode até ser, mas para outros não. Dá uma olhada nesta exposição. É tudo a céu aberto e chama a atenção de quem passa. Seis artistas plásticos do Centro-Oeste resolveram transformar o que todo mundo não dava muito valor, nestas obras-primas. É arte contemporânea de primeira qualidade. Mostrando que é possível esticar a vida útil dos materiais. Era lixo e virou obra de arte e agora vai se transformar numa plataforma de demonstração para que as pessoas possam interagir com a arte, sentir a pintura. A exposição é uma reflexão. Objetos que poderiam estar poluindo o meio ambiente, usados para criticar a forma como o homem lida com tudo ao redor dele. Todos os materiais utilizados foram utilizados a partir de reciclagem, tanto do lixo eletrônico, quanto de madeira, quanto também de determinados materiais. Além da construção, toda mão de obra foi feita a partir de ex-presidiários e presidiários em regime semiaberto. Então é um processo de inclusão social, é um processo de chamamento para que a sociedade olhe para essas pessoas e para esses materiais. A obra de arte, além de encantar os olhos de quem aprecia o trabalho, tem dessas coisas. Questiona, espanta e informa. O Ramon se rendeu às artes plásticas há mais de 25 anos. É um apaixonado por isso aqui. Diferente do que muita gente pode pensar, ele não utiliza pincéis ou tintas para expressar o que sente. É preciso luvas e capacete para trabalhar com a máquina de solda. Foi isso mesmo que você ouviu. É este o instrumento do artista. Ele dá vida a peças usadas de automóveis, motos e caminhões. Solda daqui e dali e o resultado é maravilhoso. O Ramon aprendeu a profissão aos 10 anos de idade com o pai, que era torneiro mecânico. Pouco depois decidiu que iria fazer arte e ajudar o meio ambiente. Meu propósito é reaproveitamento de sucata de metal, uso mais metal. Aí são peças de carro, moto, bicicletas, máquinas, tudo metal. E aí são peças que eu pego no ferro velho, no meio da rua, e tento trazer, resgatar, e limpar a cidade. Em mais de duas décadas e meia de carreira, Ramon já vendeu cerca de 2 mil peças. Ele produz uma variedade de esculturas. A inspiração vem de atividades cotidianas e simples. Tem criança que brinca com patinete, outra soltando pipa, pulando amarelinha e um grupo brincando de roda. Ele também gosta de fazer instrumentos musicais e bichos. Insetos não faltam na coleção pessoal. Tem ainda tatu, gato e olha o achado do Cristiano Oliveira. Obrigado, viu Larissa, por ter cedido um espaço aí na sua reportagem. É que eu e a equipe completa aqui, nós ficamos de olho em uma escultura. Olha só que legal. Nessa aqui, o Ramon fez aqui um cinegrafista com ainda aquelas fitas de rolo, uma câmera bem antiga. O braço direito tem movimento, o braço esquerdo também se articula. E olha só, a cabeça, para ele saber fazer o zoom direitinho, por que não? Eu conversei aqui com o Ramon, ele disse que tinha um companheiro. Esse cinegrafista tinha um repórter, mas o repórter já foi vendido. E o cinegrafista continua aqui. Sabe como é, né? Repórter sai rapidinho, né, Ramon? Mas acaba vendendo tudo. Agora vamos ver se vai conseguir vender esse cinegrafista aqui, viu? Não sei não. Toca a reportagem aí, Larissa. Tomara que consiga, viu Cristiano? Se não, a gente faz uma vaquinha e traz o cinegrafista para a redação. Brincadeiras à parte, além das esculturas menores, tem algumas maiores que muita gente. Este Dom Quixote, por exemplo, saiu direto do universo literário. Ou quer dizer, do mundo da sucata para o ateliê do Ramon. Fiz ele com 2,20 metros, tem quase 3 metros até na espada. E aqui são peças de parafuso bloco do motor. São quase 1.200 parafusos, 1.100 parafusos. E todos os parafusos eu botei na prensa. Está vendo? Eu macei eles para não ficar aquela coisa reta. Eu faço primeiro uma estrutura do corpo com a barra rosqueável. Uma estrutura bem legal e vem preenchendo com parafusos. Aqui mesmo a cabeça dele, e tem que ser todo desmontável, porque ele fica muito pesado e a gente tem que desmontar para poder levar para a exposição, senão não consegue carregar. Aqui mesmo a cabeça dele, aquela cavadeira, vocês perceberem aqui, é a metade daquela cavadeira de tirar a terra, sabe? Aqui mesmo o escudo dele é uma frentinha da caminhonete, uma frente inox. E aqui são aquelas peças de ortopedia, de segurar o osso. Você está percebendo no programa de hoje a variedade de opções para se reciclar um veículo sem uso? Quando a função de transportar acaba, ele pode ter muitas outras utilidades. Nada de deixar a sucata jogada por aí, hein? Para você não ter como inventar uma desculpa, a partir de agora vamos dar mais uma sugestão. O Rafael, desde pequeno, é apaixonado por carros e deu para perceber isso logo que a gente entrou na casa dele. Tem uma coleção de automóveis de brinquedo no corredor, no quarto, na sala. Na verdade, falta espaço para ele colocar tudo o que tem. Rafael, a sua casa é mais ou menos um templo de carros aí, né? E de onde veio essa paixão? Na verdade, é uma herança, na verdade, né? É de família esse negócio. Meus pais já gostavam, já mexiam muito com o carro, gostavam de mexer, de colecionar, já eram bem curiosos, né? Já corriam na época. E aí a gente terminou herdando. Então, todo mundo aqui em casa gosta de carro. O mais difícil da história, não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que o mais difícil é que minha mãe gosta, então a partir daí facilitou as coisas, né? E aí a gente sempre gostou desse movimento automobilístico, né? E aí foi uma coisa puxando a outra. A gente começou com o carro antigo, fez as competições de rali, a gente sempre tem me envolvido com isso aí. E aí a gente gosta de carro antigo, gosta de coisa antiga, e aí gosta de alguma coisa histórica, e aí a gente começou a juntar as coisas. O Rafael trabalha com informática e engenheiro da computação, mas a gente poderia dizer que isso é só um hobby. O que ele gosta mesmo está por todos os lados. É piloto profissional de kart e de rali. Ele já competiu um bocado. O mais recente foi no Rali dos Sertões, que é o maior do Brasil. A gente ficou em terceiro na categoria, né? Mas já tem uns bons 10, quase 15 anos, talvez, que a gente brinca por aí. Além dos troféus e dos carrinhos, até a decoração da casa dele ganhou um toque pra lá de temático. Este suporte de vaso foi feito com molas de carro, e a poltrona era um banco de automóvel. Eu acho que termina uma curiosidade, vai testando a gente, né? E oportunidade também. Então vem um banco que nasceu no carro de rali, uma peça que tinha sobrado num outro carro que tinha quebrado, e estava no cantinho, e aí a gente começa a olhar e bolar alguma coisa diferente. Tem peça de carro que vira troféu, tem peça de carro que vira banco, e aí vai puxando. Uma coisa puxa a outra. Vai indo. E também é reciclagem, né? São peças que iriam pro lixo. Sim, com certeza. Algumas que a gente não pegou, estavam no caminho, estavam na portinha ali já. A gente foi pedir pra ir ao banheiro na casa do Rafael e dar só uma olhada. Até aqui tem peças de automóveis. A cuba é um pneu, a saboneteira também, e isso aqui era um recipiente de lubrificante de carros. Quanto à paixão, a ideia do engenheiro da computação é colocar ainda mais alguns itens temáticos na decoração. Rafael, e a próxima ideia de vocês é pegar a metade de uma perua e colocar na sala? É, a gente vai remeter à época que a gente andava, na época do transporte escolar, só que quando a gente abrir a porta vai aparecer essa televisão. Então, a parte de mala, todos os outros compartimentos, a gente vai guardar o resto das coisas aqui da sala. Então, nosso home theater vai ser um carro. E da onde veio essa ideia de trazer a metade de uma perua pra sala de vocês? Como é que vocês pensaram? Não, a gente gosta muito da ideia, do desenho. Eu confesso que eu gosto do desafio, da história. Todo mundo perguntado como fazer, eu não sei ainda não, mas eu quero dar um jeito de fazer, né? E a gente fica muito ligado aos carros antigos. A gente tem uma perua dessas, a gente quer ter uma réplica pra ficar cada vez mais próxima dela. No próximo bloco, nós vamos continuar falando de peças de veículos na decoração. Tem restaurantes que resolveram entrar nesta onda. Vamos ainda mostrar que tem pessoas que resolveram eternizar momentos importantes da vida no ferro velho. Não acreditou? É já já! Do ferro velho para a parede. Este bar usou a frente de uma perua para compor um cenário praiano. A intenção é colocar o cliente à beira-mar. Repare, deck, coqueiros, mar azul ao fundo e o carro, em destaque. Duas pranchas de surf em cima, como se estivessem sendo transportadas. Só falta mesmo a marizia. Isso até inventarem um odorizador de ambientes com este cheiro. Desde a imagem que traz, que traduz muito bem o transporte das pessoas de antigamente das praias, né? Que transportavam suas pranchas de surf na Kombi, né? E traz um ar moderno ao mesmo tempo contemporâneo. Uma ideia retrô, né? E a paixão também por praia, carros antigos. Essa foi a nossa ideia inspiradora. O bar oferece um cardápio de surfista. Alimentos nutritivos, naturais e frescos. A perua, lá no alto, dá um toque especial. O investimento foi bastante válido. E a gente colhe os frutos desse investimento. Porque hoje o óbvio todo mundo tem, né? Mas eu acho que um carro fixado na parede, um carro tão antigo, compensou bastante o investimento que a gente tem. De cafezinho em cafezinho, o Joedson conquistou vários clientes. E o carrão tem uma parcela de culpa nisso. É que a perua conquistou admiradores. Gente que quer ter certeza de que aquilo ali, instalado na parede, é mesmo um automóvel que até pouco tempo atrás rodava por aí. Tiram fotos, postam em redes sociais, compartilham com seus amigos. E é bastante interessante, né? A curiosidade das pessoas e a divulgação. E o boca a boca é que vai longe de onde as pessoas vêm justamente para ver a imagem do carro na parede. Luz. Câmera. Câmera. Ação. Tá aí uma frase que eu sempre quis dizer em uma reportagem. Agora tive a oportunidade. Não que estejamos falando de cinema, astros e estrelas. É só uma sessão de fotos. Mas deixe de prestar atenção no casal por alguns momentos e olhe ao redor. Veja só onde os dois estão. O Anderson e a Maíra decidiram usar um ferro velho como cenário para fotos românticas. Peças muito velhas mesmo. Em meio a um amor de seis meses. Geralmente quem procura mais há 15 anos. 15 anos procura fazer fotos mais esponjadas, mais soltas, né? Mais divertidas. Então aqui seria o lugar perfeito para elas. E você já sugeriu alguma vez fazer um ferro velho? A pessoa se assustou? Já, já sim. Qual é a reação normal? Porque às vezes as pessoas acham que o ferro velho não vai ficar legal as fotos. Aí quando vê o resultado depois, aí surpreende. Este é o novo filão dos ferros velhos. O lugar é meio sujo, desarrumado. E é justamente isso que as pessoas procuram. Querem se destacar em meio a tanta peça usada. Fotos assim, ó. Estão se tornando cada vez mais comuns. Dá um sorrisinho de leve. Isso, segura. A cada clique, uma novidade. É que há de tudo em um ferro velho, né? De portas a rodas. Tudo bem velho. Claro que estão à venda. Podem ser usados em outros carros. Mas até que isso aconteça, o negócio de vendas vira negócio de aluguel de espaço. Bem sujo, por sinal. A ordem agora é passar o dedo em qualquer lugar onde tenha graxa. Não é difícil achar. E para incrementar a sessão, um suja o outro. Diversão na certa. Dá até para entender que o ambiente é para amantes de carros. Como é o caso do Anderson. Meu pai e meus irmãos sempre tiveram carros antigos. E assim, eu gosto de carro. Então, como muita gente tira foto em locais que é jardim, onde tem uma paisagem bonita, a gente queria uma proposta diferente. Que era um lugar onde propôsse uma coisa que seria o diferencial para a gente, entendeu? Uma coisa que a gente se sentiria bem e confortável. Tá bom, está explicado. Mas o que dizer então da Maíra? O que ela achou quando foi convidada pelo namorado para irem juntos a um ferro velho? Eu adorei, assim. Eu achei uma ideia super criativa. Eu achei uma coisa diferente. O casal teve a criatividade de fazer num local diferente. Um fotógrafo faz a mágica no local. Porque, como você disse, um ambiente sujo. E nem sempre um ambiente sujo é o ambiente mais feio que tem. O fotógrafo faz a mágica no lugar. E eu achei, quando eu havia visto, eu achei lindo. Lindo. É um adjetivo subjetivo, né? O que é feio para um é bonito para outro. Que bom que é assim. No futuro, os filhos dos dois devem gostar também. Foi muito divertido. Foi uma experiência incrível. Eu acho que a gente se divertiu mais que fosse um lugar bonito. Ou que tivesse uma paisagem mais organizada, mais harmônica. E a gente aqui, a gente se sentiu mais confortável. Uma coisa que a gente preza muito é a criatividade. A gente como casal. E a gente conseguiu o que a gente queria. Que era um cenário legal para a gente conseguir se sentir bem naquele ambiente. Se os adultos se sujaram desse jeito, imagine só como seria uma criança aqui. Futuramente, depois com os filhos. Um carrega. Tem meninado aqui. É. Um só no pneu. Cargirando pneu. Um pega aqui, joga para lá. E aí a gente vai tirando foto. Já que estamos gravando os bastidores da sessão de fotos, vamos mostrar os bastidores da nossa gravação. Parece que o ambiente contaminou o casal. No início da conversa com eles, parecia que Anderson havia ensaiado o que dizer. Só não avisou a Maíra. Então, o Rino, desculpa. Eu fiz até o texto, fica a minha coisa. Tá sacando, né? Tem que ser sério. Imagina eu falando, tu rindo. Concentra. Eu tô concentrada. Então tá bom. Pode ir. No fim, olha só como ficaram as fotos. Quem sabe, inspiram algum casal deste Brasilzão a fazer o mesmo. Se quiser, com a opção, não suje, por favor. É, e é neste clima de amor que a gente se despede. O Meio Ambiente Por Inteiro pode ser visto também pela internet. Não se esqueça. Acesse tvjustiça.jus.br E o nosso e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Mande a sua sugestão ou a sua crítica. Nós estamos aqui para atendê-lo. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho